Quer dizer aí, tudo bacana contigo? Beleza, eu lhe recebi aqui, você já esteve aqui em algum momento, dançando quadrilha, né? Esse momento maravilhoso, mas agora você volta aqui pra me falar de uma coisa bacana. Você é atleta, né? E você volta aqui pra me contar, tem campeonato nacional e você vai representar o Piauí. Nacional e internacional. Internacional também e você vai representar o Piauí. Beleza, conta pra mim tudo, como é que é, eu quero saber de tudo. Tudo bem? Que alegria. Que alegria toda minha. É um prazer estar aqui novamente com você, tá? Beleza. Agora dia 27 a gente vai estar na Bahia. Sim. Na Bahia representando o Piauí. Representando o Piauí. Campeonato Nacional e Internacional. Olha que beleza. Em outubro eu vou estar representando o Piauí também na Argentina. Na Argentina. É, Campeonato Pan-Americano. Olha que beleza. Aí a gente tá aqui mesmo pra falar também. Pra falar e divulgar e precisando de apoio também. É sempre necessário o apoio, gente. As empresas precisam apoiar esses meninos que saem daqui levando a bandeira do Piauí, levando o nome desse estado para que possa trazer bons frutos. Eu costumo dizer que todo jovem precisa estar fazendo esporte. Porque o esporte, ele tira você da marginalidade, da prostituição, da droga, de tudo. É uma veia de fato e de direito. É um esporte, não é verdade? Além do nosso esporte ser desvalorizado, ainda tem um preconceito por ser mulher. Tem um preconceito. Eu sei que tem esse preconceito. Terrível que eu não deveria ter. Exatamente. Na verdade, você é atual campeã? Eu sou bicampeã 2022 Piauiense. Bicampeã? Que maravilha. Vice-campeã 2023. Vice-campeã 2023. Piauiense. Ela é minha aluna, essa também vai estar representando. Olha aí, que legal. Conta para mim aí, vai falando aí. Esse projeto é da comunidade, é o projeto solidário com as crianças, para, como você falou, tirar os jovens da rua. Sim, sim. Incentivar eles a ter esse sonho de representar o seu Piauí fora. Olha que bacana. Levando esporte. Olha, que legal. Fica onde essa comunidade? Na Zona Norte, Santa Maria da Codiba. Santa Maria da Codiba. Dá um beijo para Santa Maria da Codiba. Que legal ter essas comunidades, ter pessoas como você, que é campeã, mas que vai dar o seu trabalho e ajuda. E olha, quem quiser ajudar, é muito fácil ajudar. Então aí o telefone, o seu telefone, o telefone de contato de vocês. E quando uma empresa entra para ajudar, você bota o nome no kimono, né? Sim, no kimono, nas camisas, no bunnies. Então a pessoa entra, não entra de graça, gente. Porque você está ajudando um projeto desse conteúdo, dessa valorização e ainda a sua empresa fica com crédito ali, não é verdade? Sim. Você mostra a imagem na Bahia, né? Você mostra a imagem na Bahia para o mundo. Para o mundo. Porque o mundo todo está assistindo, o mundo todo vai estar junto com você lá. Não é verdade? Vai quantas pessoas do Piauí? Do Piauí vai cinco. Vai cinco pessoas? Cinco pessoas. Cinco atletas. Três atletas, um técnico e um acompanhante. Olha, um técnico, três atletas e um acompanhante. Que beleza. E por incrível que pareça, as atletas só é mulher. As mulheres vão representar o Piauí fora. Olha aí, que beleza. A mulherada mandando muito bem. A mulherada dizendo, é nós que estamos aqui. Sim, nós que estamos no poder. Nós que estamos no poder. Que maravilha. Como eu fico feliz de você estar aqui comigo. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. E você também teve outro dia aqui, em outro momento, em junho, com a quadrilha. Quer dizer, você também participa e brinca com a quadrilha. E é campeã, é atleta. É assim que se faz. É assim que se faz. É essa nova juventude. O povo que vai comandar esse país. São vocês que vão comandar o Brasil. São vocês que vão comandar o Estado, a cidade. É feito para os jovens como você. Que tem futuro garantido. Com o meu filho feliz de você estar aqui comigo. Obrigada. Deus te abençoe sempre. E nós estamos aqui. E eu quero que você volte aqui. Trazendo as medalhas de campeã. Com o kimono. E vai fazer uma demonstração aqui no meu programa. Combinado? Combinado. Eu tenho um pezinho de coelho. Viu? Eu sou forte. Viu? Você vai vir aqui com as medalhas. Voltarei. Viu? Um beijo no teu coração. Você também está. Sucesso, sucesso, sucesso. E que Deus te abençoe sempre. Amém. Obrigado. Eu estou feliz de você estar aqui comigo.